Música 1817, no começo do século, não havia energia elétrica. Nós estamos vendo aqui à esquerda um acendedor de lampião. Aqui à esquerda nós temos um acendedor de lampião. Ele acendendo o lampião às 5 horas da tarde. O bonde a burro aqui à direita, o bonde a burro de um lampião. E no meio da praça 1817 nós tínhamos a igreja da Messias, não é verdade? Que hoje foi demolida em 1940 por Armin Figueiredo e construída na rua Padre Mira. Essa rua, quer dizer, aqui funcionou posteriormente, não tinha existido energia, mas geralmente aqui no meio instalaram um chafariz. Em 1914, quando chegou a água, o abastimento da água, Álvaro Machado, tinha um chafariz. Então a praça 1817 foi modificada. Onde hoje é a Assembleia Legislativa, é o prédio da União, era o berço da cultura. Onde os grandes historiadores, escritores e américos passavam por aqui como redator, o do João Terceiro Neto e tantos e tantos outros. Temos aqui uma foto muito importante, que é essa rua aqui, que é a rua direita. Rua direita, que eu quero dizer, é a rua Duque de Caxias atual. Ela é vista, vindo do Palácio do Governo. Nós estamos vendo uma igreja aí no meio, no centro. Essa igreja, hoje é ali o ponto de 100 réis. Essa igreja, aqui a esquina, é hoje o Paraíba Hotel. Hoje o Paraíba Hotel. Mas era a casa, casarão de azulejos do Barão de Maragú. Então, João Pessoa, transformou-o em um paraíba hotel. Essa igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Corro, foi demorida em 1916, no governo de Guedes Pereira, para instalar o ponto de 100 réis. Ali era a parada do bonde, era a parada do bonde. De onde veio o nome, ponto de 100 réis? Porque o bonde vinha da Duque de Caxias, parava ali, e o condutor, os tripulantes gritavam, ponto de 100 réis. Quer dizer, ele queria dizer que tinha que pagar nova moeda, novo trajeto, ponto de sessão. E aí ficou, não, ponto de 100 réis. Mas é Praça Vidal de Negri. E esse nome vai perdurar. A moeda desapareceu, mas o nome vai perdurar durante 50 anos. Aqui temos a Casa dos Capitães Móres, que ficava na Praça Rio Branco, né? Na Praça Rio Branco, Casa dos Capitães Móres. Era uma construção belíssima, majestosa, uma escada entrilobada, na verdade, com duas entradas de sacada, as portas abalcoadas, né? E abalcoadas. Então, em Prima Português, aqui funcionou Defronte, a Praça Rio Branco. Hoje é um prédio da Polícia Federal. Defronte, a gente funcionava o Pelourinho. Pelourinho era uma peça onde se colocavam os escravos fugitivos e davam o seu corretivo, não é verdade? Gol. 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 Rosário Bolrego. Queridosnota 3